Aniversário surpresa de Eliane Corral, a mantenedora do Instituto Educacional de Americana e também homenagem ao Dia dos Professores. Foram duas datas especiais comemoradas com recepção animada e show da banda Barra da Saia no Teatro Paulo Outran. Carol, fala pra gente como que é essa questão de vocês quebrarem Tabu, uma banda aí só de mulher e fazendo esse sucesso todo aí pro Brasil e lá fora. Olha, a mulher, ela tá nesse mundo sertanejo já tem um tempo, né? Mas assim, pra gente tudo ainda é um pouquinho mais difícil, né? É um prazer, é um privilégio poder trabalhar com mulheres independentes, autônomas, uma banda independente, né? Somos mulheres independentes numa banda independente. Mas ainda a gente, não posso dizer que a gente ainda não enfrenta preconceitos, porque enfrentamos sim, mas estamos aqui de pé na luta e vamos seguir firme. A Barra da Saia foi a primeira banda feminina no Brasil, inclusive. Tiveram cantoras duplas, né? Instrumentistas, mas acho que a banda, a banda Barra da Saia foi a primeira. Então a gente se sente muito honrada de poder ser uma banda só de mulheres e poder mostrar isso pra todo mundo e chegar em todos os lugares que pudermos, né? Quando a banda começou, a proposta realmente era ter personalidade. Era ser uma banda que fizesse o seu som, mas tendo a música raiz como base pra gente subir a casinha. E aí vem os elementos que influenciam a gente, que tem o country, que tem o folk, que tem o rock, que tem a música da fronteira. Isso tudo a gente junta com a música raiz e vira o rock sem roll. A Barra da Saia tem alguns projetos em andamento e a gente tá finalizando um show que a gente vai estrear no mês que vem, que é um show só das músicas das mulheres. A proposta é Mulheres na Música Sertaneja. Então tá um show incrível, tá um show lindo nas nossas redes. A gente fala praticamente quase todos os dias disso. Então vocês vão ter o prazer e o privilégio de ouvir a Barra da Saia cantando músicas desde 1940. Irmãs Galvão, Inesita Barroso, do Guarujá, Irmãs Castro. Então vai ter uma história linda contada através da música com a Barra da Saia. Esse aniversário o Marcelo fez essa surpresa pra mim, maravilhosa, né? E a gente faz sempre uma homenagem aos professores. Então, incluindo, como o aniversário é muito próximo ao dia dos professores, a gente fez essa comemoração pra eles, mas tudo isso realmente foi uma surpresa pra mim e para os professores. Então é realmente uma homenagem pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho do dia a dia, de estar a gente sempre juntos aqui no colégio. Como que foi organizar tudo isso pra essa mulher tão especial? É sempre um prazer muito grande, né? Eu acho que quando você faz alguma coisa pra alguém que você ama, você faz isso sempre com muito mais carinho, com muito mais amor. Então é sempre um motivo de muita alegria pra gente poder fazer esse trabalho, essa surpresa, essa brincadeira que todos os anos a gente faz. Eu acho que é muito legal. Na realidade, ser professor é extremamente gratificante. É uma luta diária, pois a cada dia, sempre quando eu acordo de manhã cedo, eu penso nos alunos pra vir e tentar fazer o meu melhor. E ter essa retribuição da escola, pra nós, professores, é extremamente importante. Vale mais que qualquer prêmio. Pois você receber uma retribuição dessa, né, de grande valor, no sentido não só do valor físico, mas do valor emocional, vale mais que qualquer preço, que qualquer coisa. O Colégio Instituto Educacional de Americana sempre surpreende. É a cada dia melhor. Como diz mesmo, né, o slogan do Colégio é maravilhoso fazer parte dessa história. Eu estou aqui há quase 23 anos. Então, assim, eu fico cada vez mais apaixonada pela minha profissão e pelo Colégio. E por todos que fazem parte dessa história, desse Colégio. Música Música Hoje eu sou